Uma nova publicação do FMI de há dois dias faz a análise da variação na composição da inflação desde o início deste episódio inflacionário, desde 2020, e chega a uma conclusão muito clara, que aliás publicou também nas suas próprias redes sociais também há dois dias. E, resumo desta forma, o maior contributo para a inflação na Europa e, em particular, na zona euro, nos passados dois anos, foram o aumento nas margens de lucro empresarial. Isto diz-nos que a inflação não é sempre igual, os episódios inflacionários históricos não são iguais uns aos outros e, mesmo dentro de cada episódio inflacionário, a inflação pode ser composta por fatores diferentes ao longo da sua evolução. Portanto, estavam errados, mas isso é uma discussão que já tivemos muitas vezes. Aqueles que comparavam a inflação destes anos de 2020 com a inflação dos anos 70, a maior parte dos políticos comparavam-na com a inflação dos anos 70 porque era a inflação de que se lembravam, porque, basicamente, nas nossas vidas não tivemos outro episódio. Teria sido mais comparável com a inflação dos anos 40, ou seja, inflação em tempo de guerra. Mas o que o FMI nos vem dizer é uma coisa diferente. Em 2020, os custos de trabalho, até por causa das medidas extraordinárias que tivemos para apoiar o trabalho, o emprego, em período de pandemia, foram, de facto, uma parte importante da composição da inflação. Em 2022 foi a energia, por causa da guerra, basicamente. Até há um ano atrás, a inflação estava na zona euro em praticamente 8% e destes 8%, 4% eram para a energia, mas agora já não é o caso. A inflação na zona euro está em 7%, a energia é só 1,43% destes 7%, o trabalho 2,24%, os impostos representam apenas 0,27%, há atenção ali da iniciativa liberal, já baixaram, e não são os impostos que estão a causar inflação, o que está a causar inflação são os lucros, 3,5% e, portanto, metade da composição da inflação. O Banco Central Europeu concorda com isto, pelo menos alguns dos membros do seu Conselho Executivo. Filipe Leine, do Banco Central Irlandês e do BCE, diz claramente, em 2022 houve uma pequeníssima, uma muito pequena contribuição dos salários para a inflação, não são os aumentos salariais que estão a causar inflação, o que houve foi um extra significativo de injeção na inflação que veio dos lucros crescentes das firmas, aquilo que em inglês tem chamado de gridflation, ou seja, uma mistura de ganância e inflação, nós podemos chamar em português a inflagância. O que é que isto quer dizer? Para resumir, que medidas é que tem o Governo para atuar sobre as margens lucros crescentes? Que medidas é que tem o Sr. Ministro pensadas enquanto membro do Eurogrupo e do Ecofim? E se não agirmos sobre isto, o Banco Central Europeu vai continuar a aumentar as taxas de juros, ou seja, perdemos enquanto trabalhadores, perdemos enquanto consumidores, perdemos enquanto devedores, e nem sequer ganhamos enquanto depositantes aqui em Portugal, portanto, que medidas para conter a espiral nas margens de lucro? Muito obrigado. Obrigado.